O sistema Drive-Thru foi montado em frente à sede do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, na Avenida Gilmar Lopes, no bairro Cristo Rei. Aqui estão sendo recebidas doações do programa Cesta Solidária da Superintendência-Geral da Ação Solidária do Governo do Estado. A ação busca mobilizar os servidores públicos e a sociedade para doar cestas básicas, material de limpeza, higiene pessoal e EPIs as famílias vulneráveis que são impactadas pela pandemia do novo coronavírus. O Corpo de Bombeiros vai fazer a guarda desse material, posteriormente repassar a Secretaria do Estado, que vai ser a responsável por fazer o repasse às famílias em situação de vulnerabilidade. Então, através de cadastros que o próprio governo do Estado mantém dessas famílias, elas vão ser beneficiadas. A campanha segue até o próximo dia 23 e as doações também podem ser entregues em qualquer unidade dos bombeiros. O serviço aqui está funcionando das 13h30 às 18h até sexta-feira e no sábado das 9h ao meio-dia.